Boa noite, Magno. Boa noite para o pessoal de casa novamente. Olha, o incêndio, a princípio, teria começado nessa secadora de roupa que fica aqui neste apartamento, no térreo, aqui do bloco 24, no setor marista, ao lado aqui da rua 144. Mas provocou todo esse estrago neste cômodo, que é utilizado aí como lavanderia da casa. E trouxe um grande susto para os moradores, porque a fumaça, né, claro, começou a tomar conta do local e as pessoas que estavam nos andares superiores tiveram que descer correndo, mas tudo foi bastante controlado, principalmente com o apoio das pessoas que trabalham aqui no condomínio, dos seguranças do condomínio. Tinha uma preocupação agora há pouco também, o Magno, que a gente recebeu essa informação, que tinha um gatinho, né, que estava aqui no apartamento, mas ele foi encontrado, não sofreu nenhuma queimadura. Foi realmente apenas um grande susto provocado por este equipamento, segundo os bombeiros, né, eles ainda não podem afirmar, mas tudo leva a crer que este equipamento que estava mais danificado teria sido a causa deste princípio de incêndio aqui no bloco do marista. E a gente sabe que o bloco do marista é bastante conhecido e tem muitos anos e os moradores aqui, eles foram até cautelosos. Assim que sentiram o odor da fumaça, todos que estavam aqui por perto já desceram rapidamente, já se encontraram aqui no pátio, né, do condomínio, que são vários blocos de apartamentos, para tentar entender o que estava acontecendo. Mas a ação dos bombeiros e também do segurança aqui do condomínio foi precisa e eles acabaram contendo esse princípio de incêndio, que foi realmente, como eu disse, um grande susto. Magno, Maiara. Obrigado, Douglas. Esses bloquinhos ali do marista, né, são prédios bem antigos, né, até destom da paisagem de hoje da cidade, né, foram construídos lá na década de 60. É natural que não tenham os mesmos recursos contra incêndios dos prédios mais modernos, né. Até mesmo a instalação ali elétrica, mas o ar-condicionado parece novo. Isso mostra que é preciso ter a manutenção em dia também, Magno. Então, vamos lá.